Música Tomei este intento com essas pessoas, com o Cardita na bateria, com o Moreira no piano, com o Diego no saxofone e com o Pedro Molina no contrabaixo. O intuito deste projeto é tocar música nossa, música minha, música de autores, compositores contemporâneos ou não. Ter esta oportunidade nem toda a gente a pode ter e agradeço, pelo menos pessoalmente, isso. Nós, enquanto músicos, enquanto estudantes, não temos a oportunidade de, se calhar, fazer isto todas as semanas como gostávamos. Tivemos agora este festival em termos a tocar todos os fins de semana. Há uma oportunidade de conhecermos pessoas, tocámos música, tocámos juntos, de fazer laços amigáveis e de melhorar as nossas capacidades, basicamente. E agora, em relação à residência, ter aqui um espaço para estar a tocar, quando quiser, 24 horas por dia, é muito bom. Música 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 Con algumas pessoas, estou muito habituado a tocar, como pode ser com o Ricardo, mas, por exemplo, com o Molina conheci há poucos meses, o Carvita conheço um bocadito mais, mas também não tivamos muita oportunidade de tocar juntos. Então, com o Jerónimo sim, mas também nunca tanto como um gajo quer, então, de repente, esta oportunidade aqui no Jazz na caixa, e o ixo do Jazz está-nos a oferecer uma cena brutal. Música 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 Eu acho que era difícil até fazer aquele kick que estávamos a fazer, mas isso ficar algum tempo, tipo o de nós, não é? E até agora tem sido incrível, o pessoal super atencioso, super carinhoso, a estadia também tem sido incrível, e o espaço que temos aqui agora para poder ensaiar para o nosso concerto, a residência, está incrível, está muito bom. Uma qualidade. Queλα, galera, odeia como você ri sozinha. Tu rapaz, puxa, puxa, puxa. Estás para comer? Estás novo, eu vim para a calla anestesia. Você é meu laranja. Vê lá! Já vai? Já vai. Eu ainda não me vi. Chega! Chega! Não, não deixei. Eu não tentava fazer isso. Hã? Não creio. Estás por mim. Ficou assim. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Com esta residência poder ensaiar, poder montar temas que achávamos que não íamos tocar. No final podemos tocá-los. Não sei. Há muita oportunidade para poder trabalhar a sério, cómodos. E isso faz uma energia fixe que esperemos que Nogui surja e saia para adiante. Que costa no meu rito. Não sei. Que costa no meu rito. Não sei. Não sei. Obrigada.